Durante a entrevista, o governador deu destaque às mudanças na área de segurança pública. Primeiro com o remanejamento de titulares em mais de 20 delegacias do Estado. Essa mudança que foi feita foi exatamente para você dinamizar esse processo de investigação. Havia muita reclamação e constatação de que delegacias eram procuradas e o plantonista não estava, e eu não vou admitir isso. Se é plantonista, o delegado tem que estar lá, porque plantão é para ser dado na delegacia. E é claro que a gente está fazendo as mudanças que acha necessário. Um segundo ponto enfatizado pelo governador foi a criação das bases comunitárias de segurança em Salvador. Não é exatamente a UPP que deu no Rio, porque a UPP cabe quando há o controle do bairro pelo tráfico. Essas bases comunitárias, o princípio é o mesmo da UPP, só que evidentemente você não tem, graças a Deus, aqui na Bahia e em Salvador, o controle das vias pelos marginais. Então, a primeira base dessa será instalada no Calabar. A gente já está nos preparativos, devemos fazê-lo em abril. E a próxima será no Nordeste Amaralina. E a próxima será no Nordeste Amaralina.